Apesar do senador, Isão Silucas, parlamentares, amigos, agradeço o gentil convite da presença nessa homenagem ao Dia do Médico. Hoje eu atuo como presidente futuro eleito da Sociedade de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, e coordenador das unidades da Rede DOR aqui no Distrito Federal de Terapia Intensiva. Vivemos muito difíceis, como todos vocês acabaram de dizer. Estamos internados com o nosso querido amigo, deputado da Frente Parlamentar de Medicina, Irã Gonçalves, vencendo já a Covid-19. Mais uma vez, então, eu quero agradecer, agradecer o gentil convite, agradecer aos parlamentares, em especial a deputada Celina Leão, deputado Irã Gonçalves, deputado Luizinho, deputada Carmen Zanotto, que tanto nos apoiaram nas ações nossas da Associação de Medicina Intensiva Brasileira na enfrentamento da pandemia sobre a Covid-19 no país. Agradecer esses milhares de médicos que perderam as vidas dentro do país e nunca, nunca deixaram de assistir os pacientes críticos e graves internados sob seus cuidados. Agradecer também aos profissionais da área de saúde, todos eles. 15 segundos. Agradecer também aos profissionais que atuam nas unidades de terapia intensiva. Obrigado pelo convite e eu quero parabenizar a todos os profissionais que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí